Nosso destino dessa vez foi até a cidade de Monte Santo, cidade que fica a 726 quilômetros da capital pernambucana de onde nós saímos. Nós viemos conhecer Rafael, que é um rezador de apenas 16 anos, conhecido como o Menino Rezador de Monte Santo. Hoje a gente veio longe, estamos na Bahia, Monte Santo, sertão da Bahia. Conversar aqui com o Rafael, que é rezador aqui da região, conhecido. E aí Rafael, como é que tá? Tudo bom? Como é que tá as coisas? Bem, graças a Deus. Eu tenho rezado muito. Graças a Deus. É lampo, clareia no céu, Santa Bá, clareia no mar. Oh, 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 como e dá a minha alma brincar. Um canto e outro subia, meu bom bestre me chamou. Andei, 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 com meus pés no chão. Os pés da jurema sagrada, salvando o rei Salomão. Toda doença ruim que por vosso corpo passou, com os poderes de nosso Senhor, Deus te mal, Deus te curou. Sete passos, meu Jesus Cristo, sete anos da luz, em chão dos consagrados, sete mistérios da cruz. Quando o ruim nasceu, Jesus Cristo, eu te nasci. Jesus quis pensar a culpação de São João. Jesus quis pensar meu corpo para tirar a morte do cristão. Rafael de Souza Silva. Aqui conhecido como Rafael Rezador, que todo mundo conhece. Está entrevistando aqui Rafael, que é rezador. Aqui de Monte Santo, a gente está na zona rural de Monte Santo. Rafael tem 16 anos, chamou a atenção a gente e é a idade. Geralmente até agora a gente só entrevistou rezador, que normalmente é o pessoal de uma certa idade. Rezando as pessoas aqui, já consegui muita cura, muito benefício, ajudando as pessoas através de sua reza. Quando foi que tu iniciou essa vida de rezar? Vai quanto tempo? Tenho 11 anos, né? Eu estou com 16. Desde então vem gente aqui de todo canto para... Vem, vem gente de todo lugar. E como foi, Rafael, o teu início? Assim, como foi assim? Tu aprendeu? Como... Explica aí. Não, a vovó Zef ensinou, que era minha avó de criação, de coração. Ela me ensinou uma oração de deoiada e dessa deoiada eu aprendi as outras. Aí ela, pronto, foi pra mim, foi ela que ensinou, né? Ela ensinou o dom de rezar. Aí a vovó Aurora também rezava, também fazia parte no tempo dela. Porque agora ninguém mais para dentro de casa, né? Para nos doutores, então ela rezava. São poucos, né? Rezador, que estão começando assim na tua idade. Rapaz, eu nunca vi não. Assim, por lhe dizer, não. Eu vi passar na televisão do menino do Ceará, que estava curando o povo, né? Agora, não sei se era rezador ou era curador, mas eu sou rezador. A reza, ela cura, mas é o seguinte, você tem que ter primeiramente fé em Deus, segundo as palavras de Deus, que está saindo por a boca do rezador. Não é nem fé no rezador, porque o rezador é uma carne e produtos, não vai curar ninguém, né? Tem que ter fé primeiramente em Deus. Tem que curar Deus. Então, se o cabra chegar aqui e não tiver fé... Não, não vai adiantar nada, mesmo que eu estar lavando uma roupa encardida, não vai sair, aquela sujeira não sai. Às vezes a pessoa vem aqui pensando que eu faço algum trabalho e volta a desenganar, coitado que eu não faço. Não casamento, não descaso casamento, não faço essas coisas, não gosto não. A única coisa que eu faço é rezar. Essa pessoa agora eu boto assim na oração, eu faço oração aí. Já vem gente do Canudo, do Tucano, do Quinjing, já vem gente do Mundo Santo, eu queria dar conhecimento, tudo aqui. Já vem gente do Sergipe, o rapaz que veio gravar comigo. Vem gente de tudo que é lado aparece. Agora não aparece em banda, assim, de uma semana, de um mês aparece em um. Porque eu também não atendo assim em banda, não. Entendi. Criança também, retracendo? Criança é a minha vida na casa das mulheres de família, você pode procurar. De tarde eu já estou me vendo agoniado. De tarde eu ganho as casas do povo. Lá você pode me achar, eu estou rezando em uma criança, em um idoso. Entendi. A mulher com a criança eu vou rezar na casa. Se for perto eu saio de minha casa e vou. De a pé eu vou lá rezar na pessoa, lá na casa dele. E Rafa, aí me diz uma coisa, e muita gente já se curou, né, com a tua reza? Já, graças a Deus, muitos. Tem alguma história assim de cura que tu lembra, pra contar como foi? A Teté ali, foi a primeira. Essa daí eu nunca me esqueci, ela, se quiser, pode perguntar, ela lá no Santo. Ela deu uma vermelha no peito, que ela teve esses problemas, né, não sei. Ela teve, porque essas doenças do mundo, aí ela teve, no seio dela. E aí ficou vermelho, depois, muito tempo ficou vermelho. Aí ela pediu, eu dizendo a ela, Teté, eu vou rezar. Aí eu peguei três folhas da Leocene, rezei, disse lá, oração. Aí ela pegou, foi indo, foi indo e melhorou. Foi dois, três dias rezando nela, o peito ela melhorou. Se quiser perguntar a ela, ela é testemunha. E outros aí, aí os meninos pequenos mesmo ali, dos meninos ali, do povo do Raimundo. Quando eu chego lá, estão sem comer, estão com isso, estão com aquilo, eu rezo. Esse aqui mesmo. Mas tu tem algum local de reza, né, com os teus santos e tal? Aqui tinha, aqui. Mas aí caiu a parede lá, aí ficou caindo aí, eu tirei daí, botei pra casa. Quando cheguei em casa, me viu atacado, não tinha espaço, arrumou de imagem. Aí eu fui doando o povo, fui me desfazendo. E aquelas imagens também, tinha certas imagens que eu não podia ter, porque a pessoa tem que ter uma idade, como o César tu disse. Tem que ter a imagem que ali é adequada pra aquela pessoa, devoção. Não tinha muitos santos que não tinham devoção. Aí peguei, dei o povo, dei o povo, doei pra as capelas e aí tirei. Tirei, botei na volta da parede da Santa Cruz, aí fiquei com Corno Damião, Santo Abafo, São Sebastião, Santo Antônio, tem ali no quarto, no meu quarto onde eu durmo, tem um cantinho que tem as imagens. Mas não, eu rezo em qualquer lugar, os pés de pau. Ele reza, não gosto de rezar dentro de casa não, faz mal. Rafa, essa casa aqui, essa casa era da tua avó, né, que te ensinou a rezar? Era de vovô José. Vovô José era o dono dessa casa, vovô José de Zahia. Entendi. De quando, Rafa, essa casa? Essa casa tá escrita na comieira dela ali, tá um negócio, uma oração e tá escrito em 1900, restauração em 1938. Ou seja, ela foi restaurada em 1938. É, em 1938, mas a vizinha que tinha ali disse que ela era muito mais velha do que isso. E é verdade mesmo, é muito mais velha. E tem uma história também que Lampião passou nessa casa, vovô? O povo diz, os mais velhos diziam, meu avô, os outros diziam, os tios, que tinha um negócio de Lampião ter passado nessa casa. Mas eu não sei se é verdade se Lampião passou nessa casa, mas disse que ele passou aí. Como foi essa história da mulher que Lampião ia carregar dessa região? A mulher era dali, esconderam ela lá naquela serra. Lampião se apaixonou por ela? Se apaixonou por ela porque ela era mulher de cintura afim, igual um pilão, era morena do Zói Castão. Do Zói Claro. Aí se apaixonou por ela. Aí esconderam ela na grota ali, pra não levarem ela. O povo diz, né? É, como tu fala, o povo diz, mas geralmente sempre tem um fundo de verdade, porque você vê, tem a data ali escrita da reforma de 1938. É, tem. Lampião andava muito por essa região, assim, essa casa é da época. É muito, né? É da época. O manquim era a mulher que o Lampião queria carregar. Maria gostou mais, mãe da auxíria. Ela pediu, né? Ele queria levar ela, só que aí eles pegaram ela e esconderam, né? Família. A família escondeu, disse que ela era muito bonita, aí eles esconderam ela pra que eles não levassem ela, né? Tem aquela história daquela pedra ali? A pedra ali foi uma... Tem aquela pedra e tem uma cruz ali em cima. Foi a afinada. Dona Leide fez uma promessa pra São Sebastião da Seca. que teve, parece que foi de 73 ou foi de 93, que teve uma seca. Aí tava matando criação, tava matando criança, o povo morrendo de cedo, por tudo se acabando. Não tinha mais nada, tinha acabado tudo. Aí, filha, ela fez uma promessa a São Sebastião, se chovesse, botasse uma cruz ali, botou a cruz. Quando veio a chuva, não foi? Vem a chuva, aí tem uma cruz ali, você pode chegar lá, é cheio de mocó. A gente não vai conseguir chegar lá, não, mas o drone vai. Foi a história do Lampião, que a turma fala do Lampião nessa pedra aí, que ele matava, matou gente aí, como foi? A médica viu um dia ali, disse que quando Lampião passou aqui, disse que matava, matava a gente, enterrava ali. Mas ali é um lugar assombrado. Você fala ali meia-noite, eu não tenho coragem de passar ali, não. Eu vou dar a volta por aqui, mas às vezes eu gosto de passar por ali, porque eu vou ali na casa de umas colegas minhas, mas aí não tem como, era um lugar assombrado. Ali é. Como é usar? Igual no juazeiro que tem ali embaixo. Entendi. Usar assombro, tu acha que vem devido à quantidade de mortes? As almas também, porque acontecia também aqui, aconteceu muito o aborto, né? Aí eles pegavam, faziam aquela coisinha e enterravam nos pedaços. É, porque antigamente o aborto não tinha. É, até hoje. Hoje tem muito, imagina naquela época que se fazia as coisas. Fazia, tinha. O povo dizia que enterrava a gente. E geralmente o lugar que teve muita morte, isso aí eu falo agora um pouco. O lugar que tem muita morte, tem muito espírito que ele consegue evoluir e ser levado para um melhor plano espiritual. Mas tem espírito que não consegue evoluir, fica guardo daquela mágoa ali, fica em torno daquela região que ele desencarnou, anos. Quando o vovô José morreu, ele morreu ali, ó. Aí, o vovô dormia nesse quarto aqui e Martinha marinava. Aí disse que ele, que ela disse que via às sete noites seguidas ele andando aí dentro da casa, batendo os pés. Ele tinha uma chinela de couro, ele rastava a chinela e batia uma bengala que ele tinha andando dentro de casa. Uma vez eu assuntei, quando eu dormia mais ela no quarto aí, quando tinha chuva, nós dormíamos numa cama só. Mas eu dormia numa cama solteira pra cá, ela na cama de casal pra lá. Aí batia a bengala aí. Na hora que batia a bengala, eu pularia mais uma velha. Pra não ter medo. É, eu acredito. Eu acredito. Porque, principalmente, logo depois que desencarna, pelo menos primeiro dia, ele fica por ali. Tem outros que ficam anos, porque por uma questão de não ter conseguido evoluir tanto, mas os primeiros dias eu já vi muito isso. As meninas disseram que veio uma luz daquela baixa pra cá. Da onde? Daquela baixa pra cá. Aí disse que quando chegou aqui, disse que, aí que se amarinava, disse, disse uma, nossa, não foi uma coisa da luz dessa, pelo amor de Deus. Aí disse que a luz desceu. Isso foi três dias antes dele morrer. Quando bateu, assim, umas seis pra sete horas, o povo se sentou ali. Na hora que ele cruzou a perna, ele deu uma parada cardíaca dele, caiu, faleceu. Pronto, aqui é o quarto de Rafael, aqui, e aqui é onde ele faz orações dele, aqui tá as imagens. Rui Santo. Tá aqui. Olha lá, minha avó lá, ó. Cadê? Lá, lá em cima, lá. Ah, essa foi a tua avó, a papi? É, a que rezava. Que rezava, que te ensinou a rezar. Foi. Entendi. Aquela, quando a vovó fazia a parte, ela se pegava com essa santa aqui, no santo do bom parte. Aí, quando a mulher ganhava, ela vinha fazer a reza, vinha fazer, o povo vinha fazer uma reza aí dentro do quarto dela. Aquela de margem era dentro do quarto dela. Ela era parteira também, né? Ela era, a vovó Aurora era parteira, hoje não pega mais nada, não. Era a vovó Aurora aqui. Que é com eu. Entendi. Entendi. Hoje é carrapato e fumo pra mascar. Tu mostra as imagens aqui, Arva, quem são os santos aqui? A Santa Barba, mãe dos cornos da Minhão. Os cornos da Minhão, de vovó. Aqui é nosso senhor, Santa Luzia. São Sebastião. São José. Aqui é o Mimildinho. São Pedro. Senhor Santo Antônio. Nossa Senhora da Aparecida, cornos da Minhão. São Jorge, guerreiro. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nossa Paixão. Nossa Senhora do Bom Parque. Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora Jesus Cristo. O vovó Zefa aqui. Aqui é a irmã Dulça. Ali é o Santo Antônio. Ali é o Anjo da Guarda. Meus cornos da Minhão da Beira da Estrada. E esse aqui é o Santo Espirito, Maré Manjar. Como foi esse escorno da Minhão da Beira da Estrada? Porque a mulher, a quem zelava era a mãe dela. Só que a mãe dela veio a falecer. E ela se tornou-se crente e morava pra São Paulo. Ela pegou, botava, botou as imagens de dois pés da garoba. Nonde passa a estrada. E toda vez que eu passava me via agoniado. Porque eu via menino chorar, via menino gritar, me aperreava dentro de casa. Me agoniava. Trouxe, botei na casa do vovó. Esse escorno da Minhão tava lá na estrada. Tava lá. Na estrada. Que elas botaram lá na estrada. Aí tu trouxe, no caso, esses escorno da Minhão. Trouxe, trouxe. Rafael, eu vi aqui que você tem bastante dessas firmas. As coisas são maiores. Hoje é com candomblé, com espiritismo ou com catolicismo? Ó, nasci católico, me criei católico. Mas misturei com o negócio do espiritismo. Porque tinham que se misturar, porque as coisas começaram a puxar pro espiritismo. Eu não sou assim. Sou católico, eu vou na missa. Vou, tudo que tiver de missa católica, eu vou. Não vou. Se for pros crentes, eu só vou só pra olhar. Não sou muito chegado, não. Porque me atrapalha mais tanto. Agora, o negócio de matar galinhas, essas coisas, eu não aceito ter minha casa, não. São Lucas, São Salvador, quando andava pelo mundo, andava curando de todo o mal que passou. Na sua cabeça, de solos serenos, maleita, ventos mal, ventos mal, ventos mal, com os poderes de Deus da Virgem Maria, amém. São Caetano cai daqui pra curar numa longa jornada. Jesus perguntou, São Caetano, o que é que há? São Caetano respondeu, Jesus Cristo, Vós, Senhor, estou querendo morrer com uma pontada, uma chunchada, uma dor de mal leito, um vento mal, um vento ruim, uma coisa ruim na cabeça, nos olhos, que tiver passado em meu corpo. Senhor, cura, Senhor. Amém. 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 Amém.